Como previsto, o trânsito de Pato Branco conta agora com mais unidades semafóricas. Neste momento, novos equipamentos estão em dois pontos, um próximo ao shopping e outro na zona sul da cidade. Neste último, a mudança será um pouco maior. Entre em funcionamento nesta quinta-feira o semáforo aqui na zona sul, o local de muito movimento e onde já estava sendo, inclusive, estudada a possibilidade de semáforos três tempos. Vai mudar algumas ruas, inclusive, neste local onde encontra-se a Avenida Tupi, Xavier da Silva, a Rua Iguatemi e também a Genuíno Piacentini deverão ter algumas alterações, principalmente na Rua Iguatemi e Xavier da Silva, que passam a ser mão única. Para quem vem do centro em direção à zona sul, pode ir adiante. De lá não vem mais. Para quem vem da zona sul em direção ao centro, não pode retornar mais neste ponto para a zona sul. A única possibilidade é seguir adiante para a Genuíno Piacentini. Mudanças que devem causar reflexos já, a partir desta quinta-feira, no trânsito de Pato Branco. Nestes locais, uma novidade. Câmeras que fazem a contagem de veículos são capazes de ajustar o trânsito através do que se chama de laços de vídeo de detecção. Assim, essa informação é levada ao controlador semafórico, que calcula e organiza esse fluxo de veículos automaticamente, dando maior fluidez na via, além de permitir a passagem de veículos de socorro ou viaturas na polícia. A tecnologia também começa a funcionar nesta quinta-feira e o sistema não tem função fiscalizatória, somente controle de fluxo de trânsito.